E aí família, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para mais um vídeo top pra esse canal e gostaria de agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, muito obrigado de todo o coração, pra você que é inscrito, muito obrigado de todo o coração, pra você que tá chegando agora e vai se inscrever, muito obrigado de todo o coração. E já vou pedir aquele like maroto nesse vídeo, pra poder o Youtube entender que vocês gostam dos nossos conteúdos e passar pra outros também. E por favor, não deixe de curtir o vídeo, para outras pessoas passarem a saber o que vamos fazer de bom aqui. E pessoal, é o seguinte, temos 3 limões aqui, 2 copos, 1 colher, 1 faca e água gelada, água. Peçam as garrafuras de tampico assim ó, que nós pegamos. Água gelada, geladinha mesmo, se eu passar a mão vai formar uma espécie de crosta ó. Mas Janaína, pra que que serve essa parada pernalha aqui? Sem mais longas no vídeo, hoje eu vim falar de emagrecimento com vocês. Eu estou passando por esse processo, porque eu já tava muito gordinha. E não é por beleza gente, embora seja muito bonito colocar uma roupa e ela estar ok, tá? Mas é por saúde, porque eu tenho problema no fígado. O meu fígado, ele tem gordura e sempre, sempre, mesmo eu consumindo tudo natural, sempre, sempre eu passo mal. Mas o que que é passar mal, Jana? Eu vou dizer pra vocês, eu tenho dor intestinal fortíssimas e eu não como açúcar. Eu não consumo muito refrigerante. Eu não consumo coisas que fazem mal pra saúde, isso é do meu organismo mesmo, tá? E pra me ajudar a emagrecer, eu preciso fazer o que? Ai, Janaína, que jeito, é tão difícil emagrecer. Você não emagrece sem remédio. Gente, primeiro que remédio da farmácia prejudicia a saúde, me desculpe farmacêuticos. Mas se você for no farmacêutico consciente, ele vai dizer, tome as coisas naturais pra você emagrecer fácil, rápido e plástico. Sem você tratar com coisas da farmácia, né? Remédios da farmácia fazem mal, muito mal pra saúde. É mentira quem fala e toma, que não faz porque faz. Então, a gente vai optar em emagrecer saudável e dar muito resultado. Eu perdi 6 quilos, tá? Eu fui no meu médico, me pesei, eu tava pesando 68 quilos. E eu tô pesando 61 quilos, graças a Deus, tá? Então, assim, eu já devo estar com 60, né? E eu vou pesar uma hora dessa, vou mostrar pra vocês certinho o resultado. Mas o que eu passo aqui é real e é muito real. Não é fake. É porque eu fiz, deu certo e eu tô passando pra vocês. Então, vamos lá contar um segredinho aqui. Água gelada, limão, copo. Bom, como eu tenho muita dor de vestigar, eu não posso tomar muito leite, açúcar e farinha de trigo. O meu farmacêutico, que eu vou falar o nome dele aqui, gente, o nome dele é Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Me ensinou uma receita, foi muito bom pra mim, sabe? Eu perdi toda aquela dor do meu intestino, tá? E eu vou ensinar pra vocês agora. Desintoxicar o fígado pra poder emagrecer. Nesse copo de 400ml de água, se você tiver com muita dor no seu intestino, inflamado, seu intestino inflamado, você não consegue perder peso. Você fica toda inflamada. Primeiro passo é beber bastante água. Segundo passo, de manhã cedo, é você fazer assim, ó. 400ml de água. Aí a gente vai cortar três limões aqui. É bem rapidinho a receita, tá? Mas se você não acompanhar, você não vai saber o que eu tô falando aqui. Eu tô falando de saúde, tá, gente? Você vai esprender na água três limões, ó. Sabe? Eu sou muito ruim pra beber água, muito ruim pra beber limão. Mas se eu não desinflamar o meu intestino, o meu fígado, eu não consigo perder peso. Porque você tem que eliminar as suas gordurinhas. Primeiro tratando dos seus órgãos. Limpando-os. Isso aqui é uma limpeza intestinal, entendeu? Então vamos lá, meninas. Olha. Isso aqui é pra você que tá gordinha e quer emagrecer uma vez por semana. Você vai fazer isso, ó. 400ml de água. Três limões. E agora eu vou beber tudo isso daqui. Vamos dando uma pausa porque é azedo. Mas tem que ser os 400ml de água três limões. Porque vai acelerar o seu fígado. A jogar gordura pra fora. E o seu intestino vai regularizar, tá? Vai causar uma bactéria boa no seu intestino. O limão é ácido. Ele vai trazer uma acidez pro seu estômago. Ajudando a acelerar a você comer e jogar aquilo fora. As substâncias ruins. Tanto boas. Porque ajuda afinal o sangue. Não, não é gostoso. É ruim porque não tem açúcar nenhum. Mas a saúde. É isso que importa. Sobrou só as sementes. Não é bom. Pode ver no meu... No meu... No meu jeito, né? Tá azedo, né? Mas eu tô tratando de mim. Então eu não posso só pensar assim. Ah, eu vou comer um delicioso churros. Porque eu vou matar a minha vontade. Eu vou encher a minha pança. Gente, peraí. Comer faz muito bem. É muito bom e importante comer. Mas... Coma com consciência. Evite açúcar. Refrigerante. Massa. Não que isso não possa ser bom. Mas faça num domingo, tá? Vamos lá. Agora pra receita verdadeira de emagrecimento. Todo dia de manhã cedo você vai acordar. Pegar um copo de água gelada. De jeito sim. E você vai colocar três gotinhas de limão. Deixa eu ver se eu consigo desse aqui que tá exprimido mesmo. Uma, duas, três. Pronto. Passou até uma mais, ó. Você vai consumir em jejum essas três gotas de limão mais um copo, quase um copo de água. Se você conseguir e for bom pra tomar água, coloque um copo. Senão você pode colocar assim, quase meio, ó. E você beba. 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 Mas já não é onde que coube isso tudo. Tem que ficar bem. Você tem que fazer um esforço. E consuma por dia. De dois a três litros de água. Evita açúcar, massa e doce. Batata. Vai perder muito peso. Então as meninas que pediram esse vídeo tá aí. Feito com sucesso. Espero que saiba pra vocês. Como serviu pra mim. Faça seus exames de rotina. Vá ao médico. Mas isso aqui é tratamento natural. Se alguém falar assim, ah, eu vou te processar porque eu fiz isso aqui e passou mal, é mentira. Isso aqui é um tratamento natural. Eu fiz, ó, milhões de pessoas. Meu sogro tem 89 anos e ele toma todo dia um limão com água, não é mesmo, Kaique? É. Isso é saúde. É saúde. Eu tomo três gotas de manhã cedo e jejum num copo de água. Ah, Janaína, mas eu queria tomar leite com toddy. Comer bolo. Gente, peraí. Você quer emagrecer? Então leva aí a sério, né? Senão você não vai conseguir perder peso aí. Você quer comer um monte de porcaria e não quer fazer força de você conseguir tomar isso daqui pra você melhorar a sua saúde? Eu quero agradecer o Rodrigo, farmacêutico que mora em São Paulo. Ele que me passou essa receita. Rodrigo, obrigada. Você salvou a minha vida. Tá? Muito obrigada. Deus abençoe você. Um grande abraço pra vocês que estavam aqui no vídeo. Espero que for esclarecedor. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu irei responder vocês. Mas limão com água gelada. Pra poder eliminar a gordura. A água gelada elimina a gordura. O limão é ácido. Vai eliminar a gordura de dentro de você. É batata, tá bom? Espero que você gostou desse vídeo. Vou ficando por aqui. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Limão com água. Tchau. Tchau. Tchau.